Salve rapaziada, Linkeira na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal, vamos lá pro conteúdo de hoje. Hoje a gente tem uma nova evolução de talento na zaga, onde você consegue evoluir um zagueiro que no final das contas vai ganhar alguns stats de melhoria na sua carta e também vai ficar 5 de skill e 5 de perna ruim e vai ter ali alguns play styles também, na verdade ele ganha o play style de malvadeza normal e o play style de barreira, tá? O jogador não pode ser volante, mas nada te impede de pegar ele na zaga e jogar pra volância depois, tá? Então aqui rapaziada, eu vou ter que parar, dar um olhado um pouco mais com calma nas melhores evoluções e eu vou trazer pra vocês isso em vídeo amanhã de manhã, tá? Então já fica aí ligadão, inclusive deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal se você quer ver esse vídeo amanhã pode ser sua salvação aí na zaga. Uma outra parada que eu tenho pra te falar é pra você fazer o seu DMA de login diário eu parei de fazer a contagem aqui em quantos estão, porque eu perdi um e acabei me confundindo ali um pouquinho mas todos os dias nesse vídeo eu lembro de vocês fazerem. A gente tem aqui uma nova copa rapaziada, que eu não lembro pelo menos de ter visto essa copa ontem eu particularmente acredito que é uma copa que chegou hoje então você jogou uma partida da copa de aniversário, a gente vai ver já já o que a gente precisa usar você vai ganhar 2,83 ou mais jogou 5, vai ganhar 500 XP e 3,83 jogou 10, vai ganhar 2,84 venceu 2, vai ganhar 500 XP mais 5,83 venceu 4, um player pick 85 venceu 6, um 10,83 venceu 8, um 2,86 venceu 10, 5,84 e fez tudo, vai ganhar um 3,85 vamos dar uma olhadinha, o que a gente precisa fazer nessa copinha aí pra poder ganhar essa parada, né? basta vocês virem aqui em Amistosos jogar online e a gente vai ter aqui a copa de aniversário, né? o terceiro aqui, ó classificação geral do time no máximo 88 jogadores de 89 de overall ou superior no máximo 0 então tem que ser classificação geral 88 e jogos restantes por dia a gente tem 10 então temos 10 jogos por dia pra poder fazer isso aqui não pode jogar com o seu time principal tem que ser com o time alternativo a gente tinha aí uma previsão, rapaziada do Mbappé vir nesse time 2, tá? a galera tinha vazado ali e tudo mais e acontece que veio não, não veio a gente tem aqui então duas versões do Fosberg que, pô, um jogador normal na minha opinião, tá? temos aqui também a Herger Berger que sempre vem no time de todo mundo mas agora que ela tá aí, ela não vai vir mais tem a versão SynthSkill e SynthPerna ruim aí uma jogadora até interessante, tá? não é das piores do mundo, não temos aqui o Larin, esse aqui, rapaziada muito normalzão, tá? e temos aqui também, além do Sanches, o Larson então a gente tem o SynthSkill bom esse aqui, tá? tem o SynthPerna ruim também bom jogador os dois são legais os dois Sanches são bons e a gente tem aqui também o Larson vamos ver o Larson o Larson tem SynthSkill, mas já é mais normal porque é o drible dele mas mesmo assim, tá? o Larson, pô, 125 mil sem zoeira mesmo corre bem SynthSkill 4 de perna fitantização 95 passe legal boa agilidade compostura dele é meu merda mais cabeçada boa você que tá começando agora, meu filho? 125 mil? tá maluco? o que que é isso? sério, barato demais temos uma Reis aqui também chegou aí, 337 5 barra 5 de Caçador pode ser sim uma boa opção e a gente tem aqui também esse Casemiro também é novo, né? acho que ele acabou de sair aqui 1 milhão e 500 com o volante do Casemiro, tá? 5 barra 5 bichinho brazado olha lá defesa ó, a força rapaz boa carta aí do Casemiro e realmente ali o Mbappet acabou não vindo não sei porquê não sei se realmente não tava vazado enfim de DMS hoje, rapaziada a gente tem um novo player pick de herói que vai te garantir herói fantasia ou da UCL são 3 elencos 86, 87 e outro 87 280 mil total meu caro, né? elenco 86 60 mil essa é a mais barata por 100k tem o elenco 87 por 120 mil a gente tem o 87 com o da seleção da semana então assim, cara se por acaso vem herói fantasia pô, beleza massa, né? e tudo mais mas ao mesmo tempo o outro não é tão legal olha aqui o herói fantasia a gente tem vários bons lembrando que o custo é 280 mil, né? você teria que tirar aqui do Smolarek pra cima se bem que o Smolarek foi da EMI teria que tirar do Futre pra cima aqui pra ser legal lembrando que é um player pick acho que é um entre 3 vamos dar uma olhada já já e a gente tem os UCL que vocês já conhecem mas sim se por acaso você quiser arriscar a sorte mas com 280 mil eu sempre prefiro fazer o que é certo e a gente teve também o NEMIA do RAJ tá rapaziada o RAJ tem elenco aqui bronze tem elenco prata tem elenco 81 tem elenco 86 tem elenco 86 de novo tem 87 tem outro 87 tem um 88 e a cartinha do RAJ por meio milhão não é uma carta ruim tá rapaziada é um jogador que tem playstyle plus aqui de finesse shot tem também dead ball além disso tem cobertura power shot passe incisivo técnica drible primeiro toque boa velocidade finalização dele em si posicionamento é bom força de chute lançamento é legal mas a finalização em si não é boa não tá então é realmente um jogador pra você utilizar ali mais pela beirada do campo ou possivelmente realmente ali de meia armador talvez até um terceiro meio campista mas eu acho que é melhor de meia armador mesmo ou mais aberto ele tem um bom passe até por isso eu falo pra vocês de usar aberto né de caçador porque ele tem um bom cruzamento tem um bom passe curto tem uma boa agilidade tem uma boa compostura físico dele aqui até ok estamina boa também então assim de caçador aqui ó ele fica legal mas pra ponta pro ataque eu acho que não esses 85 de finalização base aqui eu acho que dá uma atrapalhada pra jogar de central lá no ataque tá é 5 barra 5 tem um metro 72 e alta média então pra mim esse jogador é um jogador bom se por acaso você precisa de um ponta eu utilizaria ele na ponta esquerda possivelmente não utilizaria de terceiro meio campista porque eu acho que para o meio campo é legal jogadores que tem uma estatura um pouquinho maior até mesmo pra poder ganhar ali bola aérea e utilizaria ele na ponta mas outra coisa antes de finalizar esse vídeo que eu tenho pra falar pra vocês é que o Vini Júnior é o poten M da La Liga e deve chegar por NME entre quinta e sexta-feira eu não acredito que o Vini Júnior venha por 500 mil igual ao Raj eu acredito que venha sim mais caro mas pode ser uma opção pra você que está afim de um cara pra jogar pela beirada talvez esperar a chegada do Vini Júnior pra se decidir se faz o Raj ou não tá tem outro cara aqui também que a gente não tinha mostrado né que esse Basqueroto aí ó Basqueroto tá aí um zagueiro aí também que chegou aí hoje no mini-release tá mercadão de hoje aí com a chegada desses novos DMEs rapaziada acho que não vai alterar tanta coisa tá pode até ter uma valorização mais em cima do repetível aí do 584 mas e o conteúdo de domingo era isso espero que você tenha gostado hoje mais cedo eu trouxe dois outros vídeos que eu vou deixar aparecendo no card pra vocês bom domingão até amanhã no Ains e eu fui